A receita de hoje é farofa de banana da terra. Eu vou fazer essa farofa do jeito que eu gosto. Banana bem madura, bem molinha e doce. Essa é uma receitinha típica Cuiabana para acompanhar peixes e Marisabel que é o arroz com carne seca. Então vamos conferir os ingredientes e o passo a passo dessa receita. Eu cortei a banana em pedaços bem pequenos e veja que ela está bem madura. Agora eu vou começar fritando a banana em gordura quente. E quando ela estiver nesse ponto aqui é só escorrer bem e deixar reservado. Dando continuidade eu vou fritar a cebola e quando ela estiver ficando moxa eu vou acrescentar o alho. Aí é só misturar bem e acrescentar a banana frita. A banana quando esfria ela dá uma grudadinha porque ela está bem madura. Agora aqui na frigideira com a ajuda da colher é só ir separando os pedacinhos. E quando eu colocar a farinha de mandioca ela vai se soltar por completo. Veja como que ela já ficou bem soltinha. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Esse sal é para temperar a farinha de mandioca e dar um contraste especial nessa farofa. E para finalizar e deixar a farofa mais gostosa eu vou colocar um pouquinho de cebolinha. Agora eu vou misturar tudo muito bem e está pronta. É só transferir para uma travessa. E para decorar eu usei folhas de cebolinha, de salsinha e eu cortei os tomatinhos cerejas em formato de tulipas e coloquei umas florzinhas natural também. Ficou deliciosa essa farofa. Experimenta! É muito boa! A lista de ingredientes está no box de informações. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau!